Olá, manequins! No próximo vídeo eu explico por que chamar vocês de manequins e não masterhacks. Mas isso não vem ao caso nesse vídeo, porque se você clicou nesse vídeo por causa desse título, então você quer saber de outra coisa, você não quer saber de manequins. Se você quiser saber de manequins, você ia ver manequim. Aí no YouTube tem manequim, vai procurar manequim, né? Mas, enfim. Eu vou falar agora a respeito de isso aqui. São duas tintas, tá? Eu estou com a 7.1 e estou com a 9.01. Eu fiz um curso de cabeleireiro profissional, pra quem não sabe, fiz no Senac, em Irajá, faz 3 anos. E desde então eu nunca trabalhei em salão. But, eu trabalho, eu na casa das pessoas, recebo as pessoas na minha casa. Então é isso que eu quero falar. No curso eu aprendi que se você juntar suas cores, existe uma conta, a soma e a divisão, pra você descobrir a cor que vai ficar o seu cabelo. É só você pegar a 9.01 com a 7.1, somar. O resultado delas vocês vão dividir, né? Dividir e vocês vão descobrir o valor. E o valor, com a divisão, dividido por 2, dá 8.055. Já fiz, tá aqui a colinha. 8.055. Essa vai ser a cor. 8 é uma cor loura. Mais escura que essa e mais clara que essa. Agora que vocês descobriram a cor que fica nessa misturada toda, é claro, vocês têm que colocar a mesma proporção. Dessa quanto dessa. A água oxigenada vocês têm que colocar, é 2 por 1. 2 de água oxigenada com 1 de tinta. Entendeu? Espero que sim, porque essa não é a aula de proporção. Então, vamos lá fazer essa mistura toda e ver qual é a cor que vai ficar no cabelo, que isso vai ficar legal. Eu vou procurar, procurar não. Eu vou colocar a mesma proporção dessa com essa e vamos lá, vamos ver o que vai dar, manequins. Vem comigo. Ah, deixa um like nesse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva nesse canal, ativa o sininho, pra eu ficar motivado a continuar fazendo vídeo pra vocês, né? Tô empenhado em fazer vídeo pra vocês. Curta esse vídeo. Não tô pedindo mais nada. Não peço mais nada a vocês antes de ser isso, tá? Agora roda essa vinheta aí. Gente, aqui tem um bar. Um bar na frente da minha casa. É um bar muito grande. Ah, e toca música ao vivo, toca música eletrônica. E tá tocando agora. O momento que eu tô gravando esse vídeo é uma quinta-feira à noite. Segunda tem. Terça acho que é a folga deles. É o único dia que tem paz. Terça à noite é o único dia que tem paz. Não que isso seja ruim. Eu tô acostumado. Eu adoro, inclusive. Dormir com música ao vivo. Abro até a minha janela pra poder dormir com música ao vivo. Porque eu meio que já me acostumei. Só que pra gravar vídeo pode ser que vocês ouçam um barulho. Pode ser que sim, pode ser que não. Tomara que não, né? Tomara que você não ouve esse barulho de música. Agora que eu já misturei, eu vou passar no cabelo. E vocês vão me acompanhando aí. Me acompanha aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto